Olá família da Feleta, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Asa Norte. Vemos aqui porque muitos moradores, pessoas que convivem por aqui, estão reclamando da insegurança no local. Principalmente em quadras pontuais, como na 306 barra 7 e também na 712. Mais ou menos nessa região que nós estamos aqui, 710, 712, onde está acontecendo alguns casos. Essa semana, uma mulher quase foi vítima de um roubo a pedestre. O número de roubos a pedestre, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, vem diminuindo. Mas isso não significa uma sensação de segurança para quem mora por aqui. Também tivemos aí, infelizmente, uma criança atacada por um morador, talvez, em situação de rua. Essa é a suspeita. Ele foi preso, mas já foi solto por ser um crime de menor potencial ofensivo. Enfim, nós estamos aqui repercutindo esse caso. Vamos trazer uma reportagem para vocês sobre esse tema também no Jornal Local. Essa é a TV Brasília, chegando junto onde a notícia está.